Oi, pro! Eu não sei como ele faz esse gritinho dele, mas infelizmente vocês vão ficar sem a intro perfeita do João. E aí eu sei que você que tá assistindo o vídeo, tá assim... O que tá acontecendo? Por que a Lohane tá abrindo um vídeo no canal do João? Então, o que vai acontecer? Eu, a rainha da trollagem, vou fazer uma troll com ele. Ele tá chegando daqui a pouco, tipo, 15, 20 minutinhos, ele já tá aqui. E eu pensei, cara, eu não posso deixar barato, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer uma trollagem, um algo. E aí eu tive uma ideia, vocês sabem que ele vai estar participando da web, né? E aí eu pensei assim, quando ele chegar, eu vou falar que eu tenho um crush, um namoradinho, um ficante, alguma coisa assim. E esse menino tá com ciúme dele. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter que ir embora e ele não vai poder participar da web. Ele vai ficar tipo, cara, essa menina é maluca. E aí é isso que eu vou fazer. Então antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo aqui, deixa muito like, se inscreve aqui no canal do Joãozinho. E bora pra essa trollagem! Eu tenho dois telefones aqui, tá? O do meu pai e o meu. E aí no meu, eu coloquei o nome do meu pai de amor e um coração. Do meu pai tá Lohane, filha normal mesmo. Enfim, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma conversa pra ele achar que o menino tá com ciúme dele. Eu vou colocar amor, fica tranquilo. Ó, amor, fica tranquilo, ele é só meu amigo. E aí agora o meu boy. Não sei se vocês sabem, mas eu tô namorando. E esse aqui é o telefone do meu namorado. É o telefone do meu pai, eu sou tão encalhada que chega a ser triste. Não conheço esse menino de lugar nenhum. Ó, bem grosso. E aí eu vou colocar assim. Não tem como mandar ele embora. Ele vai participar da web. Aí agora ele vai falar assim. Se ele participar da web, eu vou terminar com você. Novela mexicana. Vocês aí que conhecem o Joãozinho melhor que ninguém, comenta qual você acha que vai ser a reação dele, tá? Comenta aqui que eu quero saber. Ó, aí o boy colocou. Se ele participar, eu vou terminar com você. Aí ele vai colocar assim. Você vai ter que escolher. Eu ou ele. Caraca! Aí eu vou colocar assim. Ele vai vir aqui em casa. Ele vai vir aqui em casa. Isso tá tão engraçado. Aí agora o menino vai colocar assim. Resolve isso hoje. Cara, eu acho que eu consigo enganar alguém assim. Ó, amor aqui, ó. E aí tá aqui as conversas, ó. Quando o João chegar, eu vou começar a falar, tipo, Ah, eu não quero perder o meu crush por conta de você. Eu vou ser bem louca, assim, surtada. Eu vou mostrar as mensagens pra ele. E eu vou entregar o telefone pro meu pai. E aí no meio da minha conversa com o João, o que eu vou fazer? Pedir pro meu pai conversar comigo, mandando o João ir embora. E aí eu quero ver qual vai ser a reação dele. Agora é só esperar ele chegar. Inclusive, ele deve estar chegando. Quando eu liberar ele na portaria, eu volto aqui com vocês, beleza? Gente, ele tá no portão. Acabei de abrir o portão pra ele. Vou fazer aqui a louca também, vai. Pode vir, João. Senta aqui. Então, eu queria conversar com você. Tipo, na hora que bate, tem que esperar, tipo, um tempinho, né? Uhum. Aí eu bati, ela acaba de puta. Conversar sério. O que? Muito sério. Você viu que eu tô bom nos dois ver? É, é. Então, é que, tipo assim, eu te chamei, né? Pra você participar da web, a gente gravar uns vídeos juntos. Não, você grava amanhã às 5h, né? Tipo, é 10h, né? E esse é o programa, na verdade, João. Tipo assim, é que eu tô de rolo com o menino. E aí, ele viu que você tava vindo pra cá. É. E aí, tipo, ele tá com ciúme. Ele falou que não quer, tipo, eu perto de você e tal. Ele falou que eu tinha que escolher entre ele e você. E aí, tipo, não dá. Gente, mas eu vim só pra gravar. Fala. Então, é tipo assim, se você for ver, eu tenho até a conversa. Eu tava falando com ele, falei, ó, hoje ele vai vir aqui, que a gente vai gravar uns vídeos. Tá. E aí, ele falou, tipo, eu não quero ver você com ele. Ele não conhece o menino de lugar nenhum, se você for ver, ó. Aí, eu falei, ó, ele vai participar da web. E aí, ele falou, se ele participar, eu vou terminar com você. Mas fala aqui, tipo, fala, meu, é totalmente profissional, a gente tá só gravando. Ele viu participar da web. Ele já gravou dois episódios. Ele é muito ensinado. Ó, ele tá digitando. Ele tá, tipo, me perturbando. Ele tá mandando mensagem agora. E aí, esse cara tá aí, eu vou mandar uma foto. Eu não vou poder ver que ele vai ficar aqui. Só sua, vai. Faz uma cara de amigo da pessoa. Meu Deus, ele vai ficar muito bravo comigo. Vai, vai, vai. Faz uma cara de amigo da pessoa. Quer que eu mando um áudio pra ele? Fala, mano, fica tranquilo e tal. Vai. Qual que é o nome dele? É Eduardo. E aí, irmão, de boa? Meu, deixa eu te falar. É, mano, fica em paz, relaxa. Se você quiser, a gente pode até se conhecer. Sair junto. A gente só tá falando de vídeo. Eu não sei o que falar. Ele vai ficar muito raro. É, então, não sei o que falar. Tipo, sem qualquer coisa que eu vou falar, ele vai ficar bravo. Vai parecer que eu tô mentindo. É, tipo, não tem nenhum motivo, entendeu? Mas só que, tipo, realmente não vai dar pra gente gravar mais. E você falar, tipo assim, meu, sempre que a gente tá gravando, sei lá. Meus pais tão em casa, na série. Não, mas pra eles isso não tem nada a ver. Porque o que acontece, eu acho que o medo dele também é acontecer de em algum roteiro a gente ir se beijar. Aí acabou. Nossa. Entendeu? Ó, mano, na hora que você falou, tipo, eu tô ficando com um menino. Fala pra esse cara não falar comigo. Tá tranquilo. Mano, na hora que você falou, já queria te mandar. Tá horrível? Não vai dar, João. Eu já falei, Ju, fiquei de conférito. Não gosto dele. Mas ele me conhece, meu Deus. Não vai dar, João. Não vai dar, vai continuar, vai ficar só o que você já gravou. E é que a paz dele não deixar eu postar. E eu tenho que gravar tudo de novo. E eu tenho que gravar tudo de novo. Ele falou, o que você se acha, gente? Eu me acho que não. Eu não sei o que fazer mais nada. Não, não vai dar. Tipo, você vai ter que... Não sei se você vai ficar aqui no Rio, ou se você vai voltar pra São Paulo. Mas não vai dar pra gente gravar, tipo, mais nada. Postar nenhum isso, nem nada. Que senão ele vai surtar comigo. Não, ele já surtou, né? Mas vocês, tipo, namoram e tal? Não, a gente tá, tipo, assim, de rolo quase namorando, sabe? E já tá desse jeito. Ó, se ele participa lá, vai terminar, entendeu? Eu não vou terminar com o menino por causa de uma gravação, tipo, mano. Não, não sei. Mas é normal, cara. Normal. Meu Deus, não é nada normal. É sim, tipo, é. É sim. Nossa, João, acho que você vai ter que ir embora. Real. Você vai ter que ir embora, mano. Não, então. Você vai ter que ir embora, velho. Não, não. Você não vai dar muito trabalho. Desde quando ele chegou, você tá estranha, entendeu? Não vai dar. Pode ficar. Relaxa, ele vai embora. Você vai ter que ir embora, mano. Não, não vai embora. Desculpa. De verdade, mas é que, tipo, eu tô gostando do menino, entendeu? Mas, nossa, mas não. Tu nada no menino. Aí, agora, pode ficar com ele, entendeu? Nossa. Fala com ele, mano. Fala assim, fala. Será que eu tenho que ligar pra ele de chamada de vídeo? Eu acho que é pior. Você acha? Porque você vai ligar pra ele de chamada de vídeo e vai estar só eu e você aqui. Então. Aí ele vai ficar mais bravo, não sei. Mas ele vai participar da conversa, tipo, pelo menos. Tipo, de eu conversar com ele, né? É, pra vocês só... Pra não ficar tão ruim, assim, talvez. Liga, eu converso. Eu não tô nem aí. Eu vou ligar, então. É, você já não gosta de mim mesmo. Você não gostar um pouco mais, eu vou ligar. Ó, eu tô ligando. Deixa eu ver se ele vai atender. Ele não vai atender. Pera aí. Pô, tu falou que vai me bloquear? Ele vai querer atender. Aqui, ó. Aqui, olha ele aqui, ó. E aí? Fala sério, olha ali. Olha só. Gente, olha só quem atendeu. Ai, não. Pai, muito obrigada pela participação, pai. Você é tão lindo. Olha isso aqui. Ah, não. Você vai ver o tamanho da conversa, né? Nem tem conversa aí, cara. Olha essa treta. Rolando... Meu, eu não tinha nem chego, tava tendo conversa. Não, 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 não. Não tava nem aqui. Olha aqui. O tamanho. Ah. Eu abri o vídeo do seu canal. Será que eu sou bem? Ah, não. Eu tô sendo tro... Não, sabe o que eu acho que eu vou precisar agora? Que eu se faça sua intro. Pra eles não se sentirem traídos. Faz assim. Ai, mano. Agora sim. Agora eu acho que eu tô no lugar certo e você foi trollado por mim. Não, trollado... Gente, é sério, meu coração tá se falando. E outra. Na hora que ela falou assim. Porque eu tenho um menininho, então eu já falei assim. Nossa, ciúmes. Ciumento. Na hora, eu falei. É possessivo, né? Não. É possessivo. Eu tava falando. Só que eu não queria falar isso, sabe? Você queria me magoar? É, eu falei. Meu, vai ter o namorado dela de verdade. Eu vou pegar isso, né? Eu tava bem assim. Não, mas tá de boa, né? Se você não quer... Mas ele é louco. Mas eu vou embora. Mas ele não falou, tá? Ele fez um... E outra. Se vocês querem que eu trole mais os meus documentos aqui embaixo. Eu sou... Ah, é? Comenta uma vingança pra eu fazer. Uma boa. Boa, boa, boa. Que vai rolar uma vingança assim. Porque merece. Gente, vocês gostam de mim? Olha como eu sou legal e simpático. Olha. Eu até vou sorrir, ó. Comenta. Deixa o like. Se inscreve. Se inscreve no canal da Lô também. Porque vai rolar uma vingança. Pesado. Nossa. Não vai rolar vingança. Eu vou trolar ele mais vezes. Se você deixar o like e comentar aqui embaixo. Jogar na piscina. Com tudo que tem de roupa. Jogar celular. Essa brincadeira é chata. Pegar celular e jogar a mão, né? Eu vou chamar meu namorado que você sirva. Pra você. Eu tô com medo dele. O cara nem existe. Eu tô com medo dele. O cara carecão, barriguoso. Se chama meu pai. Gente, então é isso. Deixa o like. Tchau. Um beijo. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Que tal, calma? Não sei por que.